E se você usa o Kawaii com a intenção de ganhar dinheiro ou de ter uma renda extra no final do mês ou da semana e não tem tempo de assistir os vídeos ou de exercer as funções que o aplicativo te proporciona, no vídeo de hoje eu trago um truque extraordinário para você poder ganhar dinheiro aí no app sem precisar assistir os vídeos. Você vai estar ativando o modo automático e vai te gerar uma grana que para mim já gerou mais de R$80 e eu não preciso estar ali na plataforma assistindo os vídeos, tá bom? Então se você quer saber desse truque, dessa dica, já acompanha esse vídeo até o final, deixa um like e se embora para o vídeo. E aí brothers, tudo bem com vocês? Galera, antes do vídeo eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a fazer parte da nossa família, tá bom? Então se inscrevendo, clicando no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum upload aqui do canal, tá? E para você que usa o Kawaii com a intenção de ganhar dinheiro ou de ter uma renda extra aí no final do mês que esse app está dando muito dinheiro, galera. Mas muitas das vezes a gente não tem tempo de estar aí no aplicativo para poder assistir os vídeos, interagir, postar dentro da plataforma porque o nosso tempo é muito corrido, não é isso? E pensando nesse motivo, eu procurei um aplicativo para poder fazer esta função para nós e chega em um app sensacional que vai fazer tudo isso no automático e você vai poder estar tirando uma boa grana. Então vamos conhecer logo esse aplicativo sensacional. Bom galera, o nome do aplicativo é o Clickmate e tal, vou estar deixando um link para downloads aqui na descrição totalmente direto, sem nenhuma propaganda, porque quem já é inscrito no canal aqui sabe como é. Clica aí no link, faz o download bonitinho e após ele ter instalado no seu celular, vamos clicar sobre ele para sabermos como funciona, tá? E já dentro do app ele te dá essa interface, onde você vai estar clicando nessa chavinha e ativando esse botão play aqui na tela, tá bom? Com o botão play ativado, vamos sobre essas três camadas aí ao lado do botão e vamos vir em configurações. Aqui em configurações, vamos vir em repete que está em 1 e você vai colocar em 0, porque em 0 aqui vai ser infinito, tá bom? E vamos descer agora em time, time é o tempo por segundos, então o que acontece? Você vai botar aqui 12 a 10 segundos, porque se você botar muito rápido galera, vai ficar muito suspeito aí, tá? Então bota de 12 a 10 por aí que já está bom demais. Ativou essa opção, a configuração do aplicativo e está pronta. E agora a gente vamos sair e vamos entrar no app da Kawaii. Bom galera, eu estou aqui sobre o app da Kawaii já e quero falar para você que ainda não baixou ou instalou aí no seu celular, eu estou deixando um link também para downloads aqui na descrição com o meu código que está aparecendo também aí na tela. Baixa lá, põe o meu código que você já vai começar com 2 reais, tá bom? Você começa com 2 e eu começo com 1 e todo mundo ganha, tá? E dentro da plataforma o que é que você vai fazer galera? Você vai clicar sobre esse botão vermelho aí na opção de play, onde a gente ativou lá no aplicativo e vai estar fazendo algumas funções dentro do app, tá? E esse aplicativo galera, ele vai gravar as funções que você faz aí dentro do app e quando você sair ou quando você dá o play aí, ele vai fazer as mesmas funções que você fez dentro do aplicativo e para o aplicativo vai ser você que está fazendo. Para você entender direito, presta bem atenção. Você vai clicar sobre o botão vermelho, ele vai aparecer que está gravando e aí você vai rolar a barra para cima, vai clicar aqui sobre as opções, tá? Pode vir aqui para o meio de novo, rolar a barra para cima e aí você vai clicar sobre o ponto vermelho novamente. Clicou em cima, salvou e agora você dá o play do lado que ele vai fazer as funções que você fez, tá? E aí ele vai fazendo por diante galera, não tem final. Então você pode pegar o seu celular, botar para carregar, botar em cima da game, debaixo da cama que ele vai fazer essas funções sozinho, vai bater aquele tempo das moedinhas e vai continuar e assim você vai estar ganhando bastante dinheiro sem precisar estar assistindo os vídeos aí da QI. E se você arrastar para cima a tela galera, ou seja, sair e entrar em outros aplicativos ele vai ficar em segundo plano fazendo essas funções sozinho, tá? E assim vai te render aí um bom dinheiro que para mim já me rendeu mais de 80 reais. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, tá? Comenta aqui embaixo o seu código que eu garanto que alguém vai baixar e vai usar o seu código e você vai ganhar também, tá? Então todo mundo que está assistindo, comenta o seu código aí para todo mundo ganhar dinheiro, beleza? E eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.